Bom dia pessoal, como que vocês estão aí? Eu tô bem, graças a Deus. Hoje a gente tá fazendo mais um serviço aí, tamo na luta. Temos agora saindo aqui da fazenda pra ir lá pra Curitiba, no bairro Umbará. Vamos carregar uma mudancinha ali e levar lá pra Fragosos, Santa Catarina. Eu vou mostrar ali um pouquinho pra vocês aí no decorrer do vídeo. Então pessoal, acabamos de sair aqui da BR, já entramos no bairro Umbará. E esse bairro aqui, ele é um bairro antigo aqui de Curitiba, mas ele é muito bonito. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só pessoal, as casas aqui, tem mais casas em construção. É bem bonito aqui nesse bairro. Olha só pessoal, as casas que lindas que são. Nossa. Todas coloridas, só que tamanho aqui. Então pessoal, acabamos de chegar aqui na casa do cliente. Vamos começar a carregar ali. Então pessoal, acabamos de terminar de carregar ali. E quando a gente der uma parada, eu vou mostrar ali pra vocês. Então pessoal, paramos aqui agora no posto, né? E eu vou mostrar aqui a mudança pra vocês, ó. Carregadinho a mudança. Tá tudo amarradinho, tudo certinho lá. A mudança. Então pessoal, a vida do autônomo aqui, nossa, né? Não é fácil, porque não tá aparecendo muito serviço. E quando aparece, aparece, ó. Hoje é sábado. E tamo na luta aqui. Quando aparece, nós tem que ir. Não tem dia, não tem hora. É a hora que chama, nós vai. E hoje já é sábado, daí já tá chegando o carnaval e nós não paramos. Nós continuamos. É o dia que manda, nós vai. É assim, porque nos dias de semana não tá aparecendo. E hoje é sábado e apareceu. Então a gente tem que ir, né? Que lutar. Vamos indo, né pessoal? Já tá na hora agora. Vamos acelerar, botar pressão pra nós chegar logo lá no destino. São 80 quilômetros. Então pessoal, corrigindo um erro aqui que eu fiz. Tô até perdido aqui nos dias. Hoje já é domingo. Eu falei que era sábado. E a gente trabalhou ontem um monte, hoje também. Tamo agora na luta, né? Tô perdido nos dias aí, mas é um diário, né? Então pessoal, olha lá. Minha mãe tá esperando nós ali, ó. Os nossos dias de trabalho. Nós torna também passeio. Quando dá, nós passeia ali, ó, esperando. Então pessoal, hoje é domingo de carnaval, né? O pessoal tá aproveitando pra dar uma saidinha aqui, tá? Botado o pedágio. Já que não pode ir nas avenidas, né? Então aproveitando pra dar uma saída. Ó pessoal, agora a gente já está na saída aqui. Pra ir pra Piem. Vamos lá, né? Ó, agora do sul. Do sul, Piem. São Bênus do Sul, Rio Negro. Vamos pra cá. Vamos lá. Vamos indo. Já cai meio de sítio, já. Estrada simples, sem acostamento, pessoal. É muito perigoso. É muito perigoso. Vai dar lá em Rio Negrinho essa estrada aqui. Pessoal, plantação de milho aqui, ó. Vamos indo. Que é perigoso, né pessoal, aqui. Se estragar um carro, não tem onde parar. É bem complicado se estragar aqui. Vê só. Você vai afastar. Continua. Então pessoal, aqui é o Rio da Várzea. Vou passar aqui. É o Rio que meu pai antigamente pescava, quando ele morava aqui pra cá, pra Mandirituba, né? Ó. Pessoal, estamos chegando agora perto de Agudos do Sul. Olha aí, um avião ali. É bonito, legal. É bem legal. Então pessoal, aqui é o perigoso urbano de Agudos do Sul. Falta poucos quilômetros, acho que falta 30 quilômetros pra gente chegar em Fragosos, Santa Catarina. E estamos indo aí. Ali ó pessoal, ali a plaquinha de Agudos do Sul, né? É, é bem em Agudos do Sul, centro. Olha lá, cidade também. Que cidade também, posto trevo. O dia hoje tá bem bonito, tá um solzão agora. Gostoso. Tá bom. E a falta de Fragosos, 25 quilômetros. Estamos quase lá, estamos chegando. Pessoal, por conta da chuva, olha quanto é pedreiro, é barro. Por causa da chuva, tá bem perigoso aqui de deslizar. É, tem que tomar muito cuidado aqui. Agora, enfim, hein? Muito ruim. Então pessoal, olha, mais pedregulhos ali, por conta da chuva, né? Foi muito forte. Tá muito perigoso de um carro vir aqui deslizar, o caminhão também. Olha aqui, tinha mais na, é, aqui no Acustamento Vida BR. Causou um acidente aqui também, muito perigoso. Olha só pessoal, aqui é esse aqui, né? Uma empresa aqui, aquela aí tem uma embeleja ali, bem bonita lá. Ali é um, não sei, não sei. Vocês não sabem, ó. Aqui, tem uma embeleja. Olha. Tem que voltar a rezar mais. É, tem que voltar a rezar um pouco mais, né? Sempre. Deus abençoa nós. Todos nós aqui. Pessoal, bastante em milho ali, ó, também. É, fumo lá. No milho dá pra fazer bastante pamonha. É, enfogado assado, bastante. Teve uma prima minha que fez, é, pamonha com um saquinho. Não sei se vocês têm uma ideia, ela fez com um saco. E disse que ficou muito bom ainda. É, normal que a gente faz aqui, né? A palha do milho. Ó, mais fumo que é tipo aqui do sul, né? Ó, mais fumo. Mais mutação de milho, fumo aqui também. Bastante. Será mesmo que ficou bom lá no saquinho que ela fez? Começou a morrer, ó, olha. Tá ruim. Ó, mais fumo aqui também. E ó, milho. Bastante em plantação que eu tenho medo. Colocado bem. O de Maí, o que a gente tá perto. Pode ver, gente, que já tá na hora de colheita do milho. Né? Ó, aqui as pessoas andando em cavalo, né? Tá na hora de colher os milho. Ó, meu moinho, ó, mais milho ali também. A gente chegou na hora de recolher os milho. Ó, meu moinho, o que falta é a cor? Quais do outro? 20. 20 quilômetros, bom. Vamos chegar em Fragoso. Santa Catarina. Ui. Tem bastante soja. Bastante plantação aqui. Ah, que são mais fazendas, né? Vamos. Bastante plantações diversificadas, né? Que não, eu mostrei milho, ó, que não mora milha, que já é soja. Daí mais pra frente tem fogo. E agora a gente tá na Rio Negro, extensão de 15 quilômetros. Um restaurantinho ali, ó. Olha, o seu dedo. Tamo continuando aí no meu viagem. É, bastante. Estragia pesada essa aqui, não tá rendendo muito. Tô morando bastante, mas... Fundo, aqui, mais soja. Ó, lá ainda, acho que lá é fundo, lá. Acho que lá é fundo. Bastante. Vamos. Que bom. Ali, ó, mais milho. E a soja, daí lá é fundo. Vamos. Pessoal, olha o lagão. É bonito, represa, né? Agora a gente tá aqui na divisa com o PM, ali. Ó, lá. Tem um pouquinho PM pra esquerda, né? Acho que tá aqui. A gente continua reto pra roupilhas. Viu? Ó, pessoal, as pessoas vendendo... Melancia. Agora falta 10 quilômetros pra gente chegar em Fragosos. Ó, pessoal, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se já me seguem no Instagram, se ainda não, comecem a me seguir lá. É, Gustavo Henrique Iti, UFC. É, vai tá aqui na tela e o link vai tá aqui na descrição do vídeo, tá? Que eu sempre posto as coisas antes de ficar aqui no YouTube. E eu, todo o meu dia a dia pra vocês. Pessoal, aqui ó, a ponte sobre o Rio Negro, né? Já tá mandando a divisa agora. E aqui já é o posto fiscal de Fragosos. Fragosos. Já estamos chegando aqui, praticamente, agora. Aqui. Pessoal, o tamanho dessa empresa aqui, acho que é de soja, né? Não sei. Não sabemos. Não sabemos, mas... É uma indústria também, que é dono. Ele dá bastante serviço. Então, pessoal, já estamos aqui em Santa Catarina. Aqui é o trevo de Fragosos. E agora a gente vai esperar o dono da mudança pra ele ir até onde o destino. Se a gente continuar reto ali, vai pra São Bento do Sul, pessoal. Estamos agora da BR, pessoal. Aqui, entramos agora na cidade de Fragosos, Santa Catarina. Estamos seguindo aqui o dono da mudança agora. Acho que é... É... Segui reto aqui. Ali é a empresa que eu tinha... Mostrar pra vocês. Tá pertinho agora do destino. Olha só, pessoal, aqui em Casarão também, mais um aqui, bem bonito. Essa cidade tem bastante casar aqui. Não, eu pego pra direita aqui. É uma cidade mais antiga, as casas são mais antigas e as casas são mais antigas. E as casas são muito bonitas, boas, bem fabricativas aqui. Olha só, aqui em Casarão também, mais um aqui, bem vestido da cidade. Olha que é a árvore de vida. Ó, aqui tem bem... Bem cidade rural, assim, ó. Olha aquela aqui, olha, dois lugares bem bonitos aqui. É... Olha... Vê só que boa... Olha essa aqui também. Olha o tamanho do terreno, assim. O terreno é uma chácara, já, não sei. Campo de futebol, os caminhão ali. Nossa... E é bonita, hein? É muito digital, hein? Bastante... Bastante casa, hein? Antiga. Olha aquela lá, bem rústica aquela lá. Que é a área também. Acho que é mais perto. Olha só. O sol tá pegando, tá dando pra mostrar. Olha só que bonito. Olha só. Então, pessoal, acabamos de chegar aqui no destino final, na casa do cliente, né? É... Aqui já é uma área mais retirada, um pouco da cidade, mas é na cidade mesmo. Os terrenos são maiores. É... Aqui no lugar, perto da nossa casa, dá mais ou menos 80 quilômetros. Eu vou mostrar ali um pouquinho pra vocês, pessoal. Aqui, ó. Deixa eu virar a câmera. Olha só, pessoal. Uma área bem mais retirada, né? Um pouquinho, sim. Mas é perto da cidade. Esse terreno grandão fica bem bonito aqui. O caminhão tá ali, gente. Já tá descarregando também. Olha a mudança. Tem outro caminhão ali. Não acho que é uma empresa. Então, pessoal. Já estamos voltando agora aqui na fazenda, né? Umas curvinhas aqui bem perigosas. Fechadas. Bem perigosas. Agora, completamente, estamos voltando embora. Mas o serviço concluído. Graças a Deus. Então, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E se você tem alguma sugestão de ideia de vídeo, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela. E o link lá na descrição do vídeo, beleza? Valeu!